A polícia civil, desde que o crime aconteceu, nós fizemos vários esforços, várias diligências para que fosse possível a concretização desse objetivo que era prender esses dois criminosos. Delegado, agora eles saíram daqui de Goiânia, eles são daqui, foram para o Pará. Eles estavam aonde? Eles são do estado do Pará, moravam aqui, cometeram esse ato bárbaro, esse crime bárbaro e fugiram para o Pará. Eles falaram que qual teria sido o motivo, doutor? Eles disseram que estava devendo 150 reais de droga e precisava pagar o traficante, então um deles teve a ideia de pegar a televisão da vítima. Agora, delegado, deu trabalho, porque foram longe, inclusive, um trabalho realmente cansativo. Com certeza, eles estavam numa cidade a 1.600 quilômetros daqui, chamada Rondon do Pará. Agora, doutor, é muito importante a gente deixar bem claro aqui para você, telespectador, que às vezes a gente demora para ter o resultado, mas é porque o trabalho, quando esses criminosos fogem daqui e vão para um lugar ermo, que foi o caso desse, a polícia tem um pouco mais de trabalho, mas não deixa de resolver, né, delegado? Com certeza, principalmente informações de parentes da vítima são muito valiosas para o desfecho desses casos.